Olá, meus lindos e minhas lindas! Tudo bem com vocês? Olha, eu estou aqui diante desse cestão aqui, né? Que eu guardo os produtinhos, apesar que eu guardo muita baguncinha aqui dentro, né? Desse cesto. E eu tava assim, tirando, né? Pra dar uma organizada, porque você pega uma coisa e cai outra, né? Aí eu resolvi trazer vocês, né? Comigo, pra gente tá conversando, né? E ajeitando nossas coisinhas. Eu estou tirando, como eu falei pra vocês, que a gente tira uma coisinha daqui de dentro, desorganiza tudo, né? Por causa de um, porque eu ponho tudo espremido, né? E por causa de um que eu tiro aquilo pra botar de novo, nossa! Dá impressão que nem tava aqui dentro, sabe? Porque não cabe mais nada. Esse perfume aqui é uma dificuldade, né? Pra deixar aqui dentro. Eu tenho que arrumar tudo e depois pôr ele no meinho, sabe? Encaixado. É complicado. Mas é bom, né, amor? Esse cestão, né? Esse cestão que foi de um café da manhã. Que eu ganhei, tá até já velhinha, né? Soltando todos os beirãozinhos. Mas eu gosto, né? Cabe bastante coisitas, né? Pra gente deixar dentro, colocar na nossa cômoda, né? É uma boa, né? Então, vamos começar organizando direitinho nossos... Produtinhos, né? Pra ver se vai ficar legalzinha, bem arrumadinha, né? E aproveitar, né, gente? Que hoje o tempo tá gostoso aqui. Tá um ventinho fresquinho, gostosinho. Aproveitar, botar ordem nas coisas. Porque no domingo, né, que hoje é segunda, a gente quando sai de casa, né? Vocês já viram? Vai bagunçando tudo, né? Pra se arrumar, pra sair de casa. Aí na segunda é sempre assim aqui em casa, viu? Esses daqui acho que eu vou pôr antes, né? Porque, meu Deus do céu, pra depois arrumar lugar pra dois potes desse tamanho, vai ser quase que impossível, né? Então, aí a gente ir aqui em casa é direto isso. Eu saio... Quando eu saio, assim, no domingo, no sábado, na sexta, assim, o dia que eu saio. Aí no outro dia eu tenho que fazer tudo isso aqui, né? Tem que arrumar tudo, porque... A gente mesmo acaba bagunçando. Então, eu sou um tal de arruma, bagunça, bagunça, arruma. É assim, né? Gente, essa cetona tá aqui nesse vidrinho desde que eu fui pra Recife, vocês acreditam? Eu levei no vidrinho, né? Eu falei, até a gente chegar lá, sabendo que tem essas coisas de perfumaria, mercado, né? Pra comprar essas coisas, é complicado. Aí eu levei, né? E... Deixei lá, sabe? Na bolsa. Aí eu trouxe e ficou aqui dentro do saquinho. Né? Não tirei até hoje. Agora esse perfume aqui, que parece um peãozinho, que é super difícil de apoiar. Ele vai ter que ficar de pezinho aqui entre os outros, né? Pra ver se para. Porque ele não para que dentro, gente. É, nós mulheres, né? Somos consumistas, né? Nós juntamos tanta coisa. Onde eu coloquei a nossa piranha? Aqui em cima. Aproveitar que já tá meio soltando o papelzinho aqui. Nós já consertamos a piranha, tá vendo? Nós mulheres somos bem consumistas. Pelo menos eu sou, né? Compra uma coisa, compra outra. Tem coisa que você usa, tem coisa que você não usa. Essa escova mesmo eu comprei, ó. Sem utilidade, né? Porque diz que é pra cabelo encaixado, né? E eu não gosto. Esse também já tem que deixar separadinho aqui, que eu vou jogar fora. Eu já usei tanto. Que só tem o vidro aqui mesmo. O tal frasco. Então, e tem coisas que você compra e você acaba utilizando. Nada, né? Nossa, coube direitinho, mas eu tenho que saber. Nosso óleo de rosa mosqueta, nossa, eu não posso deixar isso aqui jogado de qualquer jeito, né, amores? Apesar de ser de plástico, né? Olha como é que ficou a nossa cesta. Pera aí. Tudo caindo aqui, os farelinhos na cama. E eu tô aqui ajeitando, né? Ó, tá vendo? Bem arrumadinho. Vou virar pra vocês verem. Aí é legal, né? Esse cestão aqui, né? Você põe em cima das suas coisas, né? Super bacana, né? Você guarda todas as suas coisitas. Fica tudo arrumadinho, né? Ó lá. Tá vendo? Ficou super legal. Então, é isso, amores. Vou aí pedir pra que você se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho aí pra não estar perdendo uma das notificações, viu, amores? Deixa o like aí pra mim, deixa o comentarinho, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, amores. Tchau!